Carla sobre um possível romance com o Xande. Vejam o que ela disse. Seja minha amiga. Xande. Um beijo pra você. É uma mulher samba, tá galera falando. Tem falta ali com a galera da... A galera que você não fala com uma coisa, Xande. O senhor se falou, não é? Escrevi. É, com muito laçante, mas... Amizade.